E salve rapaziada, estamos aqui pra mais um videozinho pra vocês aqui do Paraná Sul Ô Stale, terminamos a nossa plantação ali hein mano, graças a Deus hein véi Cara, até que enfim hein mano, aquela ali deu trabalho véi É, deu um trabalho hein galera, vamos mostrar pra galera ali, ô Stale, chega aqui, vamos passar Entre os barracões aqui, ó galera, tá tudo plantadinho mano, ó O milheto tá aqui, tá com 50% fertilizado A gente não vai tá fertilizando segundo estágio porque, ô Stale, eu não sei não mano Mas isso daqui rende igual arroz rapaz, isso lá tá ferrado menino Cara, eu tenho forte suspeito que isso aqui vai render equivalente véi, bastante É, pois é mano, então vamos chegar ali galera A gente já estacionou os nossos tratores ali debaixo da árvore né, pra não ficar no sol estragando, é, o Stale ele foi um pouquinho meio zói grande, pegou logo um 8700 aqui Já flipou e eu já fui, foi na humildade, que só com o pneu largo aqui e puxei as duas colhedeira, Beleza, a plantadeira é de boa aqui galera, ó, a gente utilizou também aqui, tá, eu utilizo essa aqui, o Stale utilizou essa, então a gente finalizou todo o plantio galera, o que que a gente vai tá fazendo hoje, Stale? Dá um adiantado no tempo pra gente aí, que eu vou fazer o seguinte mano, isso adianta o tempo É galera, a gente, pode falar? O Renan andou batendo um pouquinho aqui né Renan, encostando nas paredes aqui, arranhando tudo aqui, mas ele conseguiu estacionar né Renan? Mentira, ô Stale, mas vamos fazer o seguinte mano, eu acho que hoje eu vou colher com uma colhedeira bruta mano, vou de ideal hoje mano É Renan, eu acho que eu vou parecido com você também mano É, mas é que, certeza que ele vai pegar da massa hein Ah, é de lei né cara Certeza, certeza galera, que ele vai pegar da massa hein É de lei Eu vou ficar, vou ficar com ela pretona mesmo, viu Stale? Vou ficar com ela preta mesmo Ih, como é que é Renan? Ficar com a pretona? Vou ficar com a pretona aqui, caiu Então vou comprar ela aqui mano, deixa eu ver, o motor já tá no talo, tá no ABT ali Ah, flipada, beleza Só tem que tomar uma cuidado com uma coisa Stale Porque eu acho que a ideal, ela tá sem freio, tá então toma cuidado, qualquer coisa joga pro barranco, beleza? Ô louco mano, essas máquinas aqui, sério? Aham Caraca véi, vou tomar cuidado mano, vou comprar aqui Aham, deixa eu ver, terra flex, deixa eu ver aqui mano, essa daqui é a Kenda 20, não, não quero essa Essa daqui é a Kenda 10, certo? Vai ser essa aqui mesmo O design é da ideal, beleza? Aham, a cor do design é preta, a cor principal preta Tranquilo mano, então é isso daí galera Vamos comprar aqui também a nossa barra de corte Que essa daqui é um mod, tá galera? Não é o original dela Aham, porque o original dela é um pouco mais pequena Então eu tô pegando a maior aqui, que é de 13.7 metros, a Stale Essa vai ficar bacana hein mano, pensa numa colheitadeira bluta Bluta? Bluta? Beleza Olha aí, sabia mano, ó Não vou nem olhar, a roda da Stale tá preta, quer apostar? Olha lá, não falei? Mais uma minha, eu vou te contar viu mano O meu é a roda mano, tem outra máquina inteira Mas a máquina em si da ideal, ó, mas você nem ia pegar da massa aí? Ah, tá da massa ali Mas a ideal, mas a ideal mesmo, ela é preta, tá ligado? Não é o original dela Você pegou ela inteira preta, mano Não, não, mas olha aqui galera, ele pegou a roda preta Ele não larga da roda preta, galera A rodinha dele tem que ser sempre preta, né Stale? Deixa eu esperar você tirar primeiro a tua aqui Tirar esse negócio aqui, rapaz Oi Stale, você tá ligado que a gente vai ter que pegar uns reboques brutos E umas bazuca brutos aí também, né mano? Cara, é verdade, hein mano Vai precisar de bastante Bastante, rapaz Galera, a gente tá com uma ideia muito louca aqui na Stale Pra gente fazer lá no negócio do arroz, né? Lá no Siriema, né mano? Positivo, mano, vai ficar bacana Eu já tô levando a menina lá, viu? Tô engatando aqui ainda Eu já tô levando Eu tô logo atrás disso aí, esquenta não Atrás de mim não, dá a coleta dele Larga, mano, você é malicioso, rapaz, galera Mas você que falou, e eu que sou malicioso, seu louco Não, você tá com malicioso aí, rapaz Para com isso aí, rapaz Eu tô falando na inocência, eu sou inocente Não, não, não Galera, olha aí Você fica na malícia Não quer trabalhar O homem só quer dormir Não quer trabalhar mais Só quer saber de comer bife Você dá um ovinho frito pra ele Não quer mais também Tá complicado esse funcionário, galera Tá ficando... Capaz, mano Eu sou o melhor motorista desse jogo E o mais trabalhador, Renan Você ia falar o melhor trabalhador desse jogo primeiro Você pegou e corrigiu É o melhor motorista e trabalhador Com certeza Não, o trabalhador eu já discordo Porque eu peguei você dormindo embaixo lá da sombra Olha lá, Ruminho Você para de ficar mentindo aí Que olha Não explana não, Renan Não, não explana aqui Eu tô falando a realidade aqui pra galera, ué Você fica aí falando que trabalha Que é isso, aquilo Mas no fim É outra realidade, viu galera Não acredita nisso, não É que eu entrei no teu trator lá Eu descobri uma garrafa de pinga lá Aí você sabe como é que é, né, mano Tem aquele lagozinho ali Menino, eu vou entrar naquele trator Se você mexer na minha garrafa Você tá lascado Você vai ter que sair daqui Sem cueca nenhuma No torno, tá ligado? Você tá longe de mim Eu não falei Você vai, vai Sabe por quê? Eu vou furar ela inteirinha com bala Você vai sair sem ela aqui Tá tendo um equívoco aqui, mano Pera aí Foi o Jubis Cláudio Não foi eu não Beleza Agora é o Jubis Cláudio É, beleza Não, beleza Vamos ligar a luz aqui Porque tá ficando de noite, mano O crescimento das plantas tá ligado, aliás Fazer essa pergunta pra você Tá sim, tá sim Essa tá Então tem uma colhada aqui Você tá achando que eu sou seu hominho Aí eu não duvido de nada, né Pra quem pega aí Esquece da própria Da própria cueca lá Que tem que lavar no tanque Todo dia lá Aí não tem o que fazer, né Eita A barra de corte Tô pulando igual a tagarela aí Tagarela, rapaz Tagarela tá esses Esses buracos aqui Bruto aqui Olha isso, mano Nossa, bateu Nossa senhora Bateu o fundo da colheideira Cê tá doido, mano Eita Renan, a colheideira zero, velho Cuidado que saiu hominho Não, tô bem de boa aqui Fim, tá 20 por hora aqui Que é mais devagar que isso Não tem Tá doido, mano Acho que é pegar a esquerda Que é exato É pegar a esquerda Ó, tá decorando hominho Deixa eu ver assim É, aqui tá no último farol Só tem 120 vezes aí, né É, dá pra adiantar com a F1 Antes de lá também Não, deixa 120 vezes mesmo É bom que É bom que daí A gente pega e E vai comprando as outras coisas E vai trazendo Que aí dá tempo, mano É, galera Hoje a gente vai descobrir Se esse negócio vai ser pra colher Ou não vai É Repensou se não for? Nossa, velho Vou ficar muito pistola, mano É, teve comentário De todo jeito lá, velho Uns falam que dá pra colher Outros falam que não dá Outros falam que dá pra fazer os dois É, pois é Ô, Staggm Eita, mas é essa textura aqui Pera aí Textura o quê? Olha aqui perto aqui, mano What? Parecendo arroz Tá bem diferente, hein, mano Mano, não tá parecendo a textura Quando começa a crescer o arroz Sei lá, velho Tá parecendo uma grama Um arroz Sei lá que trem que exugui Pera aí Mano, eu tô comendo isso aí Renan Eu acho que não vai aparecer grão, não Ô, Staggm Mano, eu tô achando que isso aqui Não vai aparecer grão pra não colher, não, mano Caraca, mano Cê é louco, mano Cê é louco, mano Adianta mais o tempo mais, hein Cresceu 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 um bom Vamos ver, mano Vai que não é trai tudo as coisas Que depois não dá pra colher Aí já era, mano Aí eu vou ficar muito pistola, velho Pera aí Eu acho que o máximo que dá pra... Onde que adianta mais que a filmagem? Nem lembro Nem lembro mais também É time scale, alguma coisa Teleporte Não é no minho lá Ou não, não, não Vai na aba de culturas lá, sei lá Extra time scale, tá 250 Quantas vezes pode ir coisa? Acho que é dois e pouquinho, né Põe 250 aí Uns 500 Tá, 500? Tá voltando É, mas tira um negócio lá de... De, de, de... Estragar a planta lá Senão ferra com tudo, mano É, que lá eu tirei Eu coloquei, Renan Extra time scale no 500 Só que parece que não tá indo, não Ou tem que apertar enter, alguma coisa aqui Como é que é? Ah, não sei Tem uma coisinha de corrigir aí Aperta aí Não, não tem What? Aí eu já não sei, mano Ah, vamos lá, mano Seja o que Deus quiser Vamos, vamos Vamos comprar essa bodega Logo que eu tô afim, mano Eu vou pegar aqui logo Uma... Uma reboca de 70 mil litros aqui, mano Eita Vou pegar porque eu sei que a coisa vai ser bruta aí, velho Eu tô ligado que... Vocês devem ter apoiado, mano Vamos pegar aqui um tratorzão bruto também, galera Eu acho que eu vou... Hoje eu vou apoiar um trator bruto aqui Que faz muito tempo que eu acho que a galera Não viu esse trator ainda, está Você sabe qual que é? Qual que é? Mano, eu jogava muito com esse trator, mano Comprou a Hallmaster, velho E é que ela é grande, hein Mano, eu vou com 980 930 várias aqui Vou com ele hoje, mano Vou meter um flipadão aqui, bruto Mas será que ele aguenta aí naquela bazuca? Ah, mano Não aguenta Vai ter que aguentar, velho Galera Faz tempo que vocês vão ver com esse trator aqui Mas hoje vocês vão ver o bicho bruto, mano Faz tempo A galera que é do E-Farm Simulator 17 Vai lembrar, mano, esse trator Olha, isso aqui não tem grãos aí Mano, você tá me zoando Para com isso Ou tem Ou esse desenho de cima é de grãos Eu acho que é Sei lá Mano, eu não sei Só sei que eu tô comprando tudo aqui, mano E se eu chegar lá e não tiver nada para colher Eu vou ficar muito pistola, velho O que mais que tem para comprar aqui? Acho que nada, né? Não, não Por enquanto tem Não, tem que comprar Os rodotrens, né, mano? Rodotrens, beleza Ah, verdade, cara Compro 30 metros lá, mano Porque o bagulho eu acho que vai ser sinistro lá Então é hoje que vai aparecer os bichão, então? É A gente já utilizou, no caso, né? Tá na venda do amendoim? Apareceu, tem grão sim Eu acho que tem Você acha? Eu acho que tem Aí, galera Deixa eu ver aqui Tamo com 939 vario, mano O bichão tá Na bichona aqui Vamos ver se vai dar conta, mano Caraca, velho Olha a textura disso aqui, mano Tô chegando aí Eu tô levando a bruta aqui Eu vou esperar você vir aqui Pra nós descobrirmos juntos Dar isso aqui, ó Porque se não der Aí já era, mano Aí já era Porque, ô, Stélio Tô levando aqui, mano Você não quer já ir comprando No Zé Bokem, não, mano? Vou comprar aqui, vou comprar Vai comprando aí Os seus grandão, né? Sim Vai com os novos lá Dos caminhões Ou vai com o outro? Como é que vai ser? Não, não, não Que lá vai ser depois Que lá vai ser depois? Vai, vai Vamos pegar aqui Vamos pegar e usar os 30 metros primeiro Aí eu acho que na hora que for vender Tá ligado? A gente utiliza eles Porque eu acho que aqui não vai dar pro cheiro Tá ligado? Mas você tá ligado Com o reboquinho desse daqui E nem enche Lá ainda sobra, né? Eu acredito que sim, cara É, eu acredito não Tenho certeza 70 mil litros Cabo nessa bodega aqui Você tá doido, mano? É praticamente um bitrem Qual cavalinho eu compro, mano? Ah, sei lá, mano Pega algum aí Deixa eu ver aqui Nossa senhora Esses buracos aqui É complicado, hein, mano? Rodou trem longo Vamos pra parte de trás Olha lá, hein, rapaziada Matando a saudade do Fenty, mano A FN17 jogava só com ele, sério Caraca, mano Eu jogava muito Esse aí, então É o pior que eu lembro, cara De você trazer, né? De você jogar bastante com ele Sim, eu jogava só com ele, mano Nossa Esse trator eu amava ele lá Na FN17 Eu curto a versão dele ainda, mano É bacana E o bicho é bruto também A Karol fica brava comigo, Stale Mas só pega esse trator gringo aí Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Que lá, mano Eu vivia brigando comigo Parece que eu saia de frente Cheguei aí, Stale É o bruto Peraí que eu tô tentando Comprar os trens aqui, velho Tá, comprei Agora só falta montar ele lá E pegar o cavalo também Deixa eu parar esse tempo aqui, né? Olha aí, Renan Que jeito que é o negócio aí Mano, ele tá com a textura do sorgo Sorgo? Sim, isso aqui é a textura do sorgo Não, não é não Do sorgo é diferente um pouquinho Do sorgo ele é vermelhinho sim Só que embaixo ele é mais fino E não tem essa textura meio que de palha Sei lá, meio que parecendo milho Ah, entendi Mano, eu não sei por que Mas o seu microfone Tá dando aquele pipoquinho De novo daquele dia Eu não sei se é do meu TS Eu não sei, mano Tem que descobrir O que é isso aí, velho Tem que descobrir, mano Mas deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos ver como é que vai ser o negócio Se ele vai render do jeito que Que tá rendendo o arroz, mano Vamos fazer o teste Deixa eu desdobrar aqui Desdobrar a colherdeira também Vamos ver, galera Se ele, do jeito que tá rendendo, mano O arroz, né Tá muito lascado aqui, tá? Eu imagino, cara Agora a gente vai descobrir Se pelo menos vai colher, né? É, isso é verdade, né, mano? Isso daí é que eu tava mais com medo, né? Inclusive Colheu? Tá colhendo Mano, tá colhendo Eita E o incrível que me pareça O bagulho já tá 3% Eita Com uma colheitadeira desse tamanho, velho Não, isso porque eu nem regulei A barra de corte ainda, né, mano? Deixa eu regular aqui certinho Calma aí É verdade Vou configurar a minha também Vou subir no último aqui, né? Porque é o sorgo, né? Tipo um sorgo aqui Vou trazer ela bem mais pra frente aqui um pouco Aí, vambora Não tô conseguindo configurar a minha barra de corte, velho Seleciona ela Tá selecionado? Ué Será que eu bugou? Poxa, tá abrindo a porta da Edil, velho Não bugou então, mano Aí de outra porta Poxa, a textura do negócio é vermelho, velho Olha isso Ah, vai desse jeito minha barra de corte Vambora Galera, a textura é vermelha, mano Parece o alecrim, tá ligando? Tá ligado? Aquele Alecrim não Aquele colorau Já viu o colorau? Caraca, velho Cê tá doido, mano Vambora Começa a colheita, rapaziada Renan de Deus se não tivesse colhido com uma colheitadeira pequena aqui, velho Por quê? Não estaria ferrado? Olha o tanto que tá rendendo isso aqui, mano Galera, lembrando que a gente não fertilizou o segundo estágio Tá só um estágio Mano do céu, velho Tá muito rendendo isso aqui, mano É, pelo menos deu pra colher, né? Ah, deu, deu, deu Pelo menos deu, mano Vou fazer o seguinte, sério Vou abrir o 8 reto aqui, beleza? Vai reto? Vou Aí fica melhor que eu colhi também, né? Depois eu volto ali e capo aquele resto ali, né? Termina ali e vai levando e voltando, tá ligado? Positivo, mano Ela tá 40% que já está ali É, tá rendendo muito, cara Cê tá doido, velho Aí, galera Olha aí, mano Cê viu a textura? Por dentro? Olha lá Aham É vermelha É Hum, acho que deu um problema É, deu um problema? Cê acha? Cê acha que deu um problema? É, galera Tivemos um imprevisto, né? A Stelizou PC do nada aí Desligou, né, mano? Saiu do jogo aí Cara, tá complicado, velho O negócio apagou do nada aqui, mano É, galera Então, a gente vamos voltar então Pro colete e tal, Steliz Isso acontece, hein, mano Eu não sei o que deu lá no jogo do Steliz Que acabou apagando tudo lá E o jogo fechou E vambora, mano Vamos continuar a nossa colete e tal, Steliz Beleza, mano Tô aqui no 12 aqui de novo Tô aí de volta, mano Eu tô aqui Vou fazer o 8 aqui Como eu tava falando Vou levar reto aqui Aí depois a gente volta Pegando de cima E continuar indo e voltando aqui Que não eu falei Antes da gente acabar caindo aí Mas então vambora então, mano 42% aqui Rapaz Essa coisa tá Tá bruta aqui, hein, Steliz Aqui tá 37% já também, mano É, tá rendendo demais Tá doido, velho Não, imagina Se tivesse 100% E tal a fertilização Que a gente não tá, né Tô tá doido, velho Nós não ia vencer Coler esse trem aqui, mano Não, tá nada, rapaz Isso a gente tá de ideal, né Ela tem 17.100 de litros, não é? O negócio é colher isso aqui De bizu, né, Renan? Não, cê tá Mano, cê tá doido Cê mal entra com a bizon ali Cê já encheu a bizon, rapaz Cê vai É cada 10 centímetros Que você anda com ela Cê tem que tá despejando toda hora Cê tá maluco É, mano O negócio é difícil, velho Tá doido? Ó, 60% Colocar 50, 50% Mano, eu fui 20% Desse pedacinho, Steliz Cara, é muita coisa, velho Cê tá doido, rapaziada Tá muito Rendendo muito isso aqui, velho Engraçado Eu achei ele da hora Essa textura Tipo, vermelha, mano Olha isso Cê gostou? Cara, eu nunca tinha visto Velho milita assim, mano Eu não sei também Que textura que ele tem Nunca cheguei a ver na vida real Mas eu não sei se é vermelha Eu nunca vi, não, Steliz Isso aqui pra mim é novidade É pra mim também, é, mano Mileto Aquele senteio também, mano Eu nunca cheguei a ver Tá ligado? Também não, mano Tô Cuidado aí que eu tô fazendo Uma raizinha aqui Pra não fazer a cabeceira ali, mano Aí, ó Vai pegar na parte de cima? Sim, eu vou levar esse resto aqui, né Que não falei Só vou fazer o corte aqui Eu acho que se eu pegar do lado aqui Nós termina nesse item também Vamos ver Aí, eu vou levar aqui em cima Aqui no cantinho aqui, tá vendo? Pose Tu fiz esse cantinho Pra ficar melhor Pra gente tá virando aí Cê tá doido, rapaziada, ó 80% Steliz Caraca, mano Será que a gente consegue chegar dele na pontinha? Não chega, não vai, não vai, não vai Tá entrando muito rápido Olha que coisa linda, mano Doze de um Uma da frente E a outra da massa Você tá doido, hein Cara, essa imagem ficou muito linda, né Renan? Olha isso aqui Sim, mano Ô, Steliz Ah Percebeu uma coisa, mano? Que? Tipo, você tá com a massa, hein E eu tô com a fente E eu tô com a fente E eu tô com o trator da fente Caraca, você pegou o conjuntinho em fente? Sim, mano Hoje a gente tá fente Você tá doido, hein Tipo, eu peguei Nem por isso Tem atenção, tá ligado Só fui pegando, sabe Verdade, cara Nossa, que bacana Essa máquina ficou bonita também Ai, eu não curto muito Os pneus pretos, não Isso é negócio Muito Eu curto o pneuzinho branco ali, ó Eu tinha falado da tua Mas tá bom Mano, vai encher 100% 100% É aqui que eu peguei a pontinha Não encheu, não Deixa eu dar uma resinha aí Eita, pega Vai bater lá Eita, pega E roscou no gai Ô, Steliz Roscou, mano Tá enroscando pau aí, Renan Não, roscou ali sozinho Mano Olha aqui, galera Ó, vou tocar ali de pau Eita, pega O negócio tem aqui na traseira, véi Tá muito pesado, Steliz Já corre lá Que se é bazuca Não é de uma vez, mano Qualquer coisa tá feia Caramba, mano Vamos pegar o Fiend aqui, galera Olha lá A partida do bruto, mano Você tá louco, hein Faz tempo que eu não uso Esse trator, hein, galera Matando a saudade Das épocas antigas Do Farm Simulator 17 Então agora o Renan Tá só na nostalgia, Renan Tá só na nostalgia É o tamanho dessa bazuca, véi Vai vendo Caraca, mano Será que vai dar conta De puxar lá cheio ou não 70 mil litros Ah, Fiend aqui é Fiend Se não é que tem que puxar, né, mano Eita Ô, 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 minha Tá amassando tudo aí Tem freio não, né É Tem freio Eu falei pra você Que não tinha freio, lembra? Que ela é meio ruimzinha De freio Caraca, mano Agora vai uma eternidade Pra descarregar Imagina o peso Que não tá aqui também, Renan Eita, desliguei a máquina Não é isso Isso não foi nada não, Steliz A minha tá empinando A traseira ou minha A minha tá empinando A traseira Eu vou lá buscar ela, mano Tá doido, velho Vou dar um tab nela ali E trazer ela pra cá também Pra ir te agilizando Esse negócio aqui, rapaz Você tá louco, mano Olha isso, Steliz Dá pra perceber Meio que ela tá empinando Tá ligado A traseira Aham Não pega nem freio, galera Será que a barra Tá muito pesada Não, é O tanque é na frente, né É, mano Faz sentido A vida real Você fazer isso também Empina Prear com tudo, né É, mano Já vi vídeo De cara freando Com a coletadeira Cheia assim O cara A traseira da coletadeira Ele levantou E os grãos Calam tudo pra cima Da cabine do cara Tá doido, mano É, foi com a John Deer Que o cara fez isso Tanto enganado Duvido que eu vi Isso é louco, velho É, os cara é doido Tem cara que tem Tem cabelinho de pau Com a coletadeira É perigoso pra caramba, velho Mas os cara é doido, né É, uai BR é doidão E ainda vai fazer isso Numa bomba ainda, né, Renan Nossa, senhora Eu risco de explodir? Ah, deixa eu voltar lá Pegar meu pedacinho É, ficou só uma faixinha No caso Sim, sim Vou ali voltar Ali pegar, né Eu já vou nessa reta Então, peraí Pegaram na ponta Vou lá, galera Oh, deixamos o frente ligado, né Não dá nada não O estádio tá rico aqui Rapaz Do jeito que tá indo Vai ficar Probe, rapaz Probe? Do jeito que vai indo Vai acontecer de tudo Aqui, rapaz Vai tá lascado Com esse negócio aqui É, tem a questão ainda, né Será que vai dar pra vender Isso aqui? Vai ser certinho? Não, pelo menos A colheita Gente que tava muito Em dúvida, né Se ia dar pra colher Dá, né Agora não sei pra vender Por falar em venda, mano Você me deu uma ideia boa Vou olhar Quanto que tá o preço Desse negócio, velho É mesmo, né Passou o tempo, né Que a gente tava subindo Sim Vou olhar depois Nossa, tá o bichão Aqui do lado, hein, mano Você tá louco, hein Peguei conjuntinho Fendi hoje Ficou bacana, hein Isso ficou especial É bom, mano Matar a saudade Do Fendi, né Tá certo, né, mano Eu vivi as épocas Do farm subleta Eita, pega Eu tô rodando Carvalho de pau Aqui com a fente Eu tô te falando, mano Quantos cavalos Tem uma fente dessa, Renan? Não sei não, mano Essas colheitadeiras Eita, pega Eu tô querendo levar Então o reboque Junto com a fente, rapaz Aí, vamos despegar Esse resto aqui Mas é, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês Tão gostado desse vídeo E não se esqueça De compartilhar Esse vídeo aqui Beleza, galera Deixar o like Também aí Pra gente Que é bem importante Pra eu estar Dando a divulgação Do vídeo E, galera O que vocês acham Mano Da colheita Aqui do Mileto Deixa nos comentários Pra gente saber Né, Stelly? É isso aí, galerinha Deixa aí, mano Então é isso aí, rapaziada Até o próximo episódio Dessa saga do Mileto Aqui Porque vai demorar Pra caramba Pra gente colher isso aqui Provavelmente Então, fiquem com Deus Um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau